A minha ideia era fazer a graduação na área de eletrônica, sistemas de computação, mas eu sempre tive, apesar de não ter sido criado na fazenda, o meu pai, meus tios, toda a família foi criada na fazenda. Então a gente acaba tendo algum vínculo desde criança. O curso de medicina veterinária é um curso bastante empolgante. Então depois que eu entrei na medicina veterinária, você passa um ano, passa o segundo ano e a eletrônica agora é hobby.